O Brasil continua como se fosse um barril de pólvora e as decisões que precisam ser tomadas pelo Congresso são tão difíceis, parece mais gestação de égua, que eu nunca vi. Que coisas. Agora mesmo para aprovar medidas provisórias, eles deixaram tudo para a última hora e foram até a madrugada. Mas aí o presidente Rodrigo Maia, mais o Centrão, votaram aprovando que o governo queria só deixar o COAF fora do Ministério da Justiça e colocaram no Ministério da Economia. Essas mudanças aí também não valem nada, muita gente está falando que foi derrota do governo. O COAF tem um papel fundamental, só que no Ministério da Justiça ele teria o papel de estar ligado imediatamente ao sistema de rastrear qualquer falcatrua, seja ele de forma de uma pessoa rica, poderosa, político, empresário ou de grandes empresas. O resto foi como o governo queria. Agora vai ser ratificado ou retificado pelo Senado. Mas a demora, isso é para justificar o salário que os deputados ganham? Justificar o salário que o senador ganha? Porque é uma estrutura macro, eu fico vendo a cobertura pela televisão, quando um deputado vai falar tem um bando de homem atrás dele, um bando de assessor, um bando de gente e ocupa várias salas, ocupa vários horários, é um monstro. Vai todo o dinheiro do povo para manter toda essa situação. Então isso é importante, democracia é importante, os deputados são importantes. Mas será que o dinheiro ali aplicado é excessivo ou é suficiente? Mas é muito dinheiro, né gente? Às vezes nós estamos vivendo aqui embaixo com dificuldade, quando chega no dia 20 do mês, de qualquer mês, tem gente que já bateu a meta, não tem um tostão mais. Uma situação terrível para cumprir as obrigações. E aí, rapaz, o sujeito recebe para votar e demora para votar, deixa para a última hora, na prorrogação do segundo tempo, para tomar uma decisão que poderia ter sido colocada antes, com um custo altíssimo. Vocês não sabem quantos assessores tem cada senador, quantos apartamentos, quantos carros. Será que seria necessário ter residência oficial para o presidente da Câmara? Será que seria necessário ter residência oficial para presidente do Senado? Um palácio? Até que para o presidente vá lá, né? Porque ele não pode viver também com o sujeito batendo na porta da casa dele. Lá todo dia, ô Bolsonaro, você podia me arranjar aqui um trocado? Estou precisando comprar um medicamento assim, é medicamento genérico, porque é bom também, mas eu preciso de um trocado. Não vai ter isso. Tanto assim que o governo federal saiu do Rio de Janeiro porque eles já estavam batendo na porta do presidente, tudo em conflito. Foi um dos motivos. É claro que o Brasil precisava ser interiorizado. E isso a gente tem que entender. A estrutura governamental tem que existir, mas não precisa ser mastodôntica. Um monstro. Porque na hora de votar demora tanto e fica esse país empolvoroso aí. Estão marcando um evento para apoiar o governador, o governo Bolsonaro, para o dia 26 agora. Aí já estão dizendo que não vai ter, outros vão dizer que terá. O governador, o presidente diz que não vai participar, o governo não vai participar, nem der, porque senão ele pode cair num caso de corrupção. E isso é grave. Pode até perder o cargo se assim a Câmara decidir. E Collor fez isso e se deu mal. Se deu muito mal. Nós temos que dialogar. E também o Congresso cumprir a sua obrigação. Porque dinheiro parece que tem. Ah, meu filho, negócio de água mineral, jantar, o cafezinho ali, isso aí é tranquilo. Mas centenas e centenas de assessores, centenas e centenas de carros, direito a passar de avião, direito a verba de paletó, de residência, não sei das quantas, e na hora de votar, deixa para a última hora, criando tumulto, brigando, discutindo, xingando, quando na verdade o Brasil está precisando de solução. Solução já passou da hora.